Na tarde de sábado 7 do 1, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Dracena foi acionada para socorrer duas vítimas de capotamento na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na altura do quilômetro 637, próxima à antiga sede do XTC. No carro que capotou estava uma motorista e uma criança de 4 anos. Ambas tiveram ferimentos leves, graças ao uso do cinto de segurança e da cadeirinha. DLZ TV, fique informado com a gente. DLZ TV, fique informado com a gente.